Pega pra ele esse confronto, vai com o lance, depois eu falo. Aí vem o Lima, bom lance, botou na frente, chegou a marcação, deu um tapa na bola, tirou do adversário, bom passe, vai pintar o primeiro, guardou! Gol! Gol! Gol, Galvez! Gol, Imperador! Na boa jogada do Lima, achou o Pedro! Sai na frente, 1x0, Imperador, na informação do Aramix. Aí vem de novo o Galvez, abre o placar que é mais, Radames, do jeito que ele gosta, na velocidade, foi pra linha de fundo, pintou o cruzamento, gol! Gol! Gol, Galvez! De novo o Pedro Henrique, na jogada do Radam, ficou sentindo... Adiantou demais, conseguiu fazer o cruzamento, a bola passou por todo mundo, chegou o Pedro Henrique. Bola pro Iago, bom lance, quem sabe o terceiro, cruzamento pra área, o desvio, vai pintar de cabeça, afasta o Wesley! Quase, quase o Lima deixa o dele! Chega com muita facilidade o time do Galvez. Ele tá caído lá pelo lado esquerdo do campo de defesa, apareceu o Spic, essa escala vai chegar. Aí o Pedro Henrique avançou, vai pintar o terceiro, pode ser... O terceiro pisou na bola pro Radames, preparou pro chute! Salva a defesa do Vasco! Linda jogada do Pedro Henrique, vai dando um baile na defesa do Vasco, avançou como quis pelo lado direito, o Radames livre de marcação. E a chegada ali por baixo do Baiano, pra evitar o que seria o terceiro gol do Galvez, só dá... Aí bateu errado na bola, o Radames recupera o Vasco, saiu jogando errado, Pedro Henrique, recupera a marcação, puxou pra perna esquerda, que é a boca, vai fazer o terceiro... Gol! Gol, Galvez! Um gol! Laço de Pedro Henrique, faz o terceiro gol... E o Radames foi lá pro lado direito, de novo o Pedro Henrique, cruzamento pra lá, ele vai pintar o quarto! Gol! Gol, do Imperador! Vira a goleada no Florestão, assistência do Pedro Henrique, o Luiz Antônio se esticou todo pro fundo da rede! Um, dois, três... Drama não fez o corte... Pedro Henrique tirou da marcação, linda jogada, pra perna esquerda, que é a boa pro Radames, tirou pro chute! Gol! Gol do Radashow! Radames, camisa número sete, aos trinta e três minutos do primeiro tempo, cinco pro Galvez, zero pro... Aí a bola pro Pedro Henrique, quem sabe o quarto dele, botou na frente, saiu o goleiro! Chega a defesa, faz o corte e a bola sobra ainda pro Pedro Henrique! Fez o cruzamento, dominou no peito, quem sabe mais um, faz a defesa o Michel! Bateu fraco na bola, o Glauber, e aí facilitou, na verdade, o Giovani com a dezessete, facilitou ali a vida... Na esquerda o Romulo, tem o Radames pelo meio, a bola pro Romulo, vai passar o Giovani, ainda o Romulo, balançou em cima da marcação... Pedro Henrique, já fez três, tá tentando o quarto, o chute! Bola venenosa pro Michel, em dois tempos ele conseguiu fazer a defesa! Esse Frank, ninguém pode reclamar de que ele não corre, não é o que ele vai atrás da bola, o que ele procura aí... Do Galvez, o Radames se antecipou de novo, mas a bola chega ainda pro Thales, do Thales pro Pedro Henrique, botou na frente, vai pintar, mais um dele, golaço! Gol! Gol! Gol, Imperador! De novo o Pedro Henrique, o artilheiro da tarde! Um, dois, três, quatro dele, pro fundo da rede! Ampliz, Roberto Júnior, toma pouca distância, pra cobrança, defendeu o Riquelmo! Bateu o Franklin, que eu elogiei durante a transmissão, é bom jogador, mas bateu com a displicência que o Vasco jogou o campeonato, né? Telegrafou, bateu a meia altura, do jeito fraco, a meia altura do jeito que o goleiro gosta pra fazer a defesa. E o Riquelmo tem fama de pegador de pênalti desde a base do Galvez.